Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui da feira de Vitória-Santantão. Acontece todo sábado, pessoal. Todos os sábados a feira é Vitória-Santantão, Pernambuco. A feira começa um pouco meia-tarde, pessoal. Você for vir para a feira aí, você chegar em seis horas da manhã, seis e meia, o movimento começa mais tarde. Eu cheguei cedo aí, mas no movimento é... Os animais tá, mas começa a chegar às seis horas da manhã, por diante. Você que for vir para a Vitória-Santantão, ir na entrada de Fital Shopping, na exposição aí, pessoal, na exposição de Vitória. Os pais de exposição de Vitória-Santantão, a feira de gada aí. Não sei se vocês podem ver, é o pais de exposição de Vitória. A feira acontece todos os sábados de manhãzinha, a partir das seis horas, por diante. Não venha muito cedo, não. Você vai estar esperando. Você chega em seis horas, seis e meia, o movimento aqui vai estar bem movimentado, fazer a pesquisa de preços aqui para você. É informado aí dos preços aqui de Vitória. Mandeiro? Tá pedindo como esses garrotos aí? É fêmea, bezerra. É bezerra, né, Sérgio? Bezerra aí. R$2,300. R$2,300, pessoal, é. R$2,300 é a pedida aqui nas garrotas aqui, é. É deixar o contato para a venda? Ou só na feira mesmo? Só na feira, né? Apoio e obrigado, valeu, viu? Deixa eu dar uma mexida aí para vocês verem, pessoal. Mas não vi aí, ó. Garrotada a fêmea aí, é. Para vocês fazerem a regra aí, ó. Garrotada boa aí, pessoal. Deixa eu ir para o próximo currar aí. Obrigado aí, viu? Obrigado. Bom dia para vocês, boa venda. Seguindo aí frente aí, ó. Um outro currar aí, ó. Aí. Bom dia, cidadão. Bom dia, irmão. Está pedindo. Olha os garrotas aí. Ah, R$2,600. Ah, R$2,600 aí, pessoal, aí. Garrotada boa aí, ó. Ah, R$2,600. Deixa eu dar uma mexida aí, ó. Para vocês verem, ó. R$2,600 é a pedida aí, võe. Veja aí, garrotada show aí. R$2,600. Se vocês estiverem interessados, não parem você aqui na feira. Vitória e São Tatão. Todos os sábados. É na exposição aí, ó. Você que for vindo. Você está sabendo aí, bem informado aí. No Engar e Doi. Está feito no shopping, pessoal. Quando você chegar no shopping de Vitória, no Engar e Doi, você entra aí. Vai deixar o contato para vender, meu cidão? O contato é aqui na feira mesmo. Na feira mesmo, né? Apoio, obrigado. Valeu. Bom dia para você e boa venda. Segui frente aqui, pessoal. Vou mostrar aí. Vou currar aqui. Você pode vir aqui, ó. É o parte dessa exposição aí, Vitória. É mais fácil de você acertar a feira. É mais fácil. Está ventando. Vai aparecer um ventinho aí, pessoal, no vídeo. A feira aqui, pessoal, é a de bezerro. A feira aqui, pessoal, é a de bezerro. Tem mais bicho, bem movimentada. A gente está cedo ainda, pessoal. Eu cheguei cedo aqui. São sete horas da manhã. Se você for vindo, você pode chegar aí de seis e meia, sete horas da manhã. O movimento é mais tarde. Eu perguntei já os vendedores aqui. A feira não é tão cedo não. Garrota da boa aqui, ó. Veja aí. Garrota da boa, show aí. De primeira aí. O Dano Santos está aí, viu? Deixa eu me perguntar ali ao cidadão ali. Bom dia. Esse gado aí, meu patrão. Saiu, foi? Saiu ali, tá? Garrota toda boa, pessoal. Essa menina que saiu nesse dado momento, ó. Uma garrota da grauda aí. De primeira aí. Deixa eu continuar. E vou sair perguntando aí e informar o preço pra vocês. Vou pegar a garrota da boa também, ó. Vou pegar a garrota da boa aí. Não sei se vocês podem ver aí, ó. A feira é até todos os sapos, pessoal. Se você for vir, não chega muito cedo aqui na feira, não. Pessoal, me siga lá no TikTok. Vocês podem me seguir lá no TikTok. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vai, vai. Vai, vai. Vocês podem me seguir aí. Olha aí, pessoal. O Dano Santos vai informar o preço pra vocês. Deixa eu seguir aqui em frente. Vou fazer a pesquisa jogada aqui. Tem muita gente e deixa os bichos aqui no ar e... E sai. Veja essa aí, ó. Tá, tá da boa aí também, ó. O Dano, desde o exato momento, não tá no ar, pessoal. Tem que informar o preço pra vocês aqui, ó. Uma garrotada muito boa também aqui, ó. Deixa eu seguir aí em frente. Tem outra? Vou pegar a garrotada boa aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Vamos montar a garrotada aí. Essa garrotada é do... Três mil. Três mil reais, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Três mil reais. Boa demais. Três mil reais aí. Pra passar na filmagem. Dá uma garrotada de luxo aí. Deve mexer, não. Deixe aí. Dá uma garrotada toda boa aí, de primeiro aí. Três mil reais. Veja aí. Três mil, uma pedida. Deixa eu seguir em frente. Eu vou mostrar pra vocês aqui na frente. Obrigado, viu? Por nada é meu amor. Valeu. É deixar o contato pra vender? Não, não é. Tá bom. Só na feira mesmo, né? É, só na feira. Foi obrigado. Segui em frente aí. E o dono saiu, o menino saiu, não foi? Chegou. 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 Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar aí ao cidadão. E aí, meu pessoal. Tá uma aí a garrotada hoje? Tá gravando a garrota hoje. Deixa aí. Tá uma aí o preço aí? Três e entro, né? Três e entro. Ih, pessoal. Três e entro é a pedida. Deixa aí. Garrota arrombada, esse branco aí. Ô, garrota. Mais agradeço muito esse garrote. Esse branco aí. Esse é espintado aí, ó. Garrote muito jeitoso esse aqui, ó. Veja aí. Garrote bem feita aí. Deixa eu seguir em frente. Segui em frente aqui, pessoal. Segui em frente aqui. E tem mais bicho, mordão não tá, pessoal. Tem mais bicho aí, mordão não tá. Aqui, ó. Ligar atrás, parte da posição, pessoal. Se você for vindo, fica mais fácil. Você vende por parte dessa posição aí. Você acerta a feira mais fácil. Quando chegar na feira, tu choppa aí. E vitória, você entra no lugar e a feira, né? E a feira é no lugar e dois, né? Tem mais uma bezerrada aí, ó. Bom dia, meu patrão. Como é que tá a bezerrada aí? E aí? Como é que tá a bezerrada? Olha aí, pessoal. A bezerrada boa. Eu tô indo na recreia aí, ó. Bezerrada toda boa pra você recrear aí. A partir de onde? O mais pequeno. Dois e quatrocentos, né? Dois e quatrocentos aqui, ó. A partir de dois e quatrocentos, o mais pequeno aí, ó. Vai chegando... Vem chegando mais um gado aí, pessoal. Vem chegando mais um gado. Vem chegando mais um gado. Vem chegando mais uma bezerrada aqui. Vem chegando mais um gado. De primeira aí, pessoal. Aí é de primeira, viu? Todo é de primeira aí, ó. Mostrar pra vocês aqui. Perguntar os preços da rota ali. A rota da boa aí. De primeira chegando. Aí. Tem mais alguma isso aí, ó. São teu isso aí? São seu? Você? Deixa eu ver aí, ó. Deixa eu perguntar aí. Olha o cidadão aí. Tem mais uns aí, ó. Deixa eu ver aí. Quantos são os preços dos garrotos aí? A partir de três oitocentos, né? Olha, pessoal. A partir de três oitocentos aí, ó. Três mil e oitocentos. A partir de três oitocentos subindo, você compra a gada aí. Gado bom com preço aqui, vim. E na filha de gado e vitórias de São Tantão. Pernambuco, vim. Valeu. Obrigado aí, vim. Cheguei aí em frente. Tem mais uma garrotada que chegou aí agora. Não, eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver. A garrotada que chegou agora. A garrotada topa aí, ó. Toda boa aí, ó. Toda boa aqui, vim, pessoal. Toda show aqui. Seu? Esse de frente aí. É desse de frente ou desse aqui? Tá pedindo, ó, o meu patrão, os garrotas? 4,300. 4,300, né? Aí, pessoal. 4,300 é a pedida aí, ó. Veja aí. Veja, é bom aí, ó. É bom, é bom. 4,300 aqui, ó. Primeiro de gosto, vim. Valeu, obrigado, vim. Seu? 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 Tá aí, meu patrão, essa garrotada aí. Tá boa. Os preços. Preço é bom demais. 2,500 pra frente tem gado. 2,500 pra frente tem gado. 2,500 pra frente, cê, um pra gado aqui, ó. 2,500 pra frente, vim. Chegando, eu cê negocia. Aqui no Rádio de Gada e Vitória. A feira é todo sábado de manhã. Bem movimentada, a feira é bastante animal. Se você for vir pra aí, pessoal, e vim aqui, chegar umas seis e meia, viu? A feira é que começa mais tarde, um pouquinho. É, não é em outra cidade, não. Começa cedo, não. Isso, Corraria. Já preguntei. Já informei pra vocês. Essa feira é de Corraria. Ó, pessoal, vou entrar aí na parte do bode, viu? Tá chegando mais gado aí agora. Vou mostrar pra vocês arregando aí. Aí, pessoal, nesse exato momento, chegando mais uns bichos aí. Vocês podem ver o movimento da feira aí, ó. A feira aí, pessoal, o movimento vai estar mais tarde, viu? Se você for vir, vai chegar umas seis e meia, sete horas da manhã. Eu cheguei cedo e o movimento é pouco, logo cedo. O movimento é mais tarde, um pouquinho. O movimento só vai começar em uma de sete horas por diante. Veja aí. O movimento da feira aqui, o bicho está arregando aqui, ó. Está estacionado aí, essa parte. E aí, a feira. A feira fica nessa parte aqui, ó. A feira fica nessa parte aqui, pessoal. Vem descendo os bichos aí, ó. Vou mostrar pra vocês, o bicho vem descendo. Seguir em frente aqui, ó. Aí. Veja aí. E chegando aqui agora, nesse exato momento. Olha aí, pessoal. A feira é de bezerro, tem mais bicho, é de bezerro. A feira é de vitória de São Tantão. Todo sábado de manhã acontece. Veja aí. Bastante currar, bastante gado. Deixa eu... Seguir em frente. É mostrar as negra aqui pra vocês, pessoal. Tem o quê? Contato, telefone. Não deixar pra vender, não? Tem. Tem o contato aí, hein? Fechei o contato aí? É, 8282... 8299. 4702. 4702. Como é teu nome? Ronaldo, rapaz. É Nino da Boiadeira. Nino da Boiadeira, né? Tem esse pôrdo aí, pessoal. Nino da Boiadeira aí, ó. Pra vender. Se vocês tiverem interessados aí, ó. O preço pôrdo é Nino da Boiadeira. Nino da Boiadeira aí, pessoal. Contato aí, tá aí. É um pôrdo. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Um pôrdo muito arrumado, de jeito todo. Vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês tiverem interessados, podem ligar pra Nino aí. Pôrdo muito jeitoso. Novo. Começando a avançar agora, pessoal. Começando a avançar agora. Bota aqui da... Da filha aqui, ó. A parte dos bolos... A amiga aqui, ó. Aí. Vem aí, ó. Vem aí, ó. Veja aí. Figuei em frente. Mostra aqui, ó. Movimento. Tem mãos de xerê. Eu vou fazer a piscina aqui, pessoal. Pra vocês seguirem. Ó o movimento da xerê. Ó o movimento da xerê. Ó o movimento da xerê. Ó o movimento da xerê.